Pessoal, hoje a gente vai fazer uma paisagem com máscara de fita crepe. Tá aqui, eu desenhei o barquinho, a montanha e agora tô molhando bem. Esse papel aqui é o Arche Gold Press. Bem molhado mesmo. Arche Gold Press 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 Amém. 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 E é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa seu like se inscrevam aí no meu canal tá clica no sininho se quiser ser avisado dos próximos vídeos deixa seus comentários sugestões que eu vou ter o maior prazer em responder tá bom. Muito obrigada e uma boa semana pra todo mundo.